Olá pessoal, tudo bom? Beleza? Estamos aqui em Porto Belo Aqui ó, Porto Belo, Prefeitura Vou te mostrar uma festa, festa do camarão, festival do camarão aqui ó Porto Belo, no dia 11 de agosto de 2024, com chuva Uma sexta-feira, vamos dar uma olhadinha lá Vamos fugir da chuva aqui Hoje é dia 11 né, 11 de agosto de 2024 Show? Vamos dar uma olhadinha ali então, legal? Festa do camarão É o início hoje agora, tá gente? Tá iniciando agora, 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 agora Tá? Vamos ver aqui ó Aqui ó Olha aí, nós estamos na Praça da Bandeira, aqui no centrão de Porto Belo Olha que legal aí ó, vamos bater uma foto aí Tá? Show? Beleza Chovendo, cara, chovendo, cara Olha o barco aí ó Esse barco tem um significado dos 250 anos de pesca aí ó Olha que bonito aí ó Olha que bonito aí ó Show? Tá tudo alagado aqui, por causa da chuva Vamos dar uma olhadinha aí, vamos Olha que legal Acho que dá de passear lá em cima Tá aberto? Tá, tá aberto Isso Aqui ó Um barco de verdade, tá gente? Um barco de verdade Olha aí ó Equipamento tudo ó Tá vendo? Tá vendo? É que eles estão... Tá sendo comemorado o aniversário de... 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 De Porto Belo Certo? Essa festa do... Do Camarão Aqui ó É o... O nono... Nono festival, né? O nono festival do Camarão Em comemoração dos seus 192 aninhos Porto Belo Não se paga nada pra vir aqui nesse evento, tá gente? Pode ficar à vontade, ok? Porém, no show tudo Todo bonitinho você vai ficar numa boa Tudo de graça Tudo de graça Aqui é a entrada, né? É a entrada E um detalhe gente Vai até dia 20 de outubro agora É lógico, né? Que o prato principal da festa é a tradição O risoto gigante Que eles vão distribuir pra nós aqui Dia 20 de outubro De graça Certo? Então esse barco aqui Ele tá representando Os 250 anos de tradição pesqueira Da cidade de Porto Belo Beleza? Agora é domingo, dia 13 de outubro Vai ter um bolo de 12 metros 12 metros Vamos lá, vamos olhar um pouquinho lá pra dentro Vamos ver, é muito cedo ainda, tá? Mas eu sou obrigado a fazer isso agora Aí, ó, vamos ver Espera aí, deixa eu me segurar aí Você falou da quantidade Não, isso aí eu não queria falar agora Eu queria falar no dia do risoto Eu tô falando aqui sobre o A quantidade A quantidade do Do Que vai ter do 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 risoto Eu gostaria de falar um dia que vier Levanta-se agora A chuva assim Vamos lá, vamos lá pra dentro do evento lá Então eu vou mostrar a estrutura Eles estão montando ainda Tudo direitinho, tá? Tá tudo atrasado aí Tá? Mas eu quero mostrar a estrutura Desse ambiente aqui Certo? Certo Ok? Vamos ver aqui, ó Pronto, mano Pode fechar o guarda-flor aí Beleza Tudo isso aqui fica na Praça da Paz Aqui no centro de Porto Belo Nossa vizinha aqui de Itapema Certo? Certo Comida tem, gente Comida aqui tem Olha que legal aí, ó O portal deles aí, ó Um barquinho Né? Tudo bonitinho aí, ó É o nono festival do De camarão Do camarão Tá? Aqui, ó As âncoras As boias O barquinho O remo Tá vendo? A âncora aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Tem uns aquários Uns barquinhos bonitinhos Tem uns barquinhos aqui em cima, ó Tá vendo, ó Olha, ó Que legal Olha o camarão aí, ó Olha o camarão aí, ó Olha o camarão aí, gente, ó Esse é o bichinho Vem cá, né? Você aqui, ó Olha, ó Olha o camarão ali, ó Olha as patinhas dele, ó Ó Ó Aqui, o que que é? Peixe 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 Cabarão Aqui tem uns barquinho, ó Barquinho Os filão deles pra ir pescar, né, gente? Olha o Olha o Olha o Olha o Beleza? É É É Que peixe É isso? Ei! Morinha Morinha Aqui, ó Tem outro, ó Olha o meu camarão ali, ó Tá vendo? Eu sei Escondido em nós É 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Cala, garoto! Casa estilo açoriana Casa estilo açoriana Estou me adiantando aqui, mostrando a estrutura da festa, do camarão Para poder se conhecer e saber, estando por aqui na região de Itapema Você pode vir aqui, curtir essa festa aqui, vai até dia 20, de outubro A gente vai fazer o que? A Plamengo está conhecendo como é a estrutura aqui Aqui gente, aqui que estão fazendo esse trabalho de vigilância Unidade de monitoramento com reconhecimento facial, 24 horas Olha só o que eles tem aqui Olha lá eles lá em cima A tecnologia está dando um suporte legal da segurança Vai por mim Tem aqui, tem a polícia ali na frente Vai ter... Meu Deus, está tudo alagado ainda Vamos ver o que tem aqui Vamos ver o que tem aqui Tem uma loja de carro Aqui são empresas Empresas que pegaram o espaço para se divulgar Isso aí está certo Está cheio de quiosque Sócer se dá de quiosque textbooks Nossa Está facinou Está passando Está os dois E está aqui Está at workau Essa é a Tá É Um 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 Beleza então pessoal Acho que vou ficar por isso mesmo Não tem mais o que mostrar Valeu então Valeu, um abraço Obrigado, fui, fui Se não tiver chuva a gente pode vir Eu quero ver isso aqui do camarão A hora que eles estivessem vindo O risoto do camarão aqui dia 20 Valeu Pode vir que a festa está bonita Pode vir amanhã e domingo E daí começa a quinta Acho quarta ou quinta Até o final de semana Valeu então Valeu, um abraço, obrigado Fui, fui, fui